Em Governo do Valadares, uma vaquejada será realizada no fim de semana. Um evento gratuito mobiliza criadores de animais e competidores de todo o estado. A Alessandra Garcia e Flávio Mota acompanharam as preparações para a vaquejada e trouxeram a reportagem que é boa a locução, né? Alô, Beto Chiqueira! Balança! Quando abre a porteira, vale a lei da técnica. Os olhares aguçados não perdem um lance do trajeto, que tem 135 metros e se repete incontáveis vezes ao longo da competição. A disputa segue até domingo na área da vaquejada do Parque Odilon Ferreira Matos, no Distrito Industrial em Governo do Valadares. A entrada é gratuita. Aproximadamente 100 vaqueiros concorrem à Copa Organite e à Etapa Rio Minas. Montados em cavalos, que são verdadeiros atletas, pontua melhor o vaqueiro, que, entre vários critérios técnicos, consegue derrubar mais animais dentro da faixa. A vaquejada é o único esporte equestre genuinamente brasileiro, já reconhecido como patrimônio nacional, e só vem crescendo e cada vez tenta se tornar um esporte mais profissional. São mais de 20 etapas realizadas ao longo do ano e em quatro estados diferentes do Brasil. Essa aqui, em Governador Valadares, é a última do Circuito Rio Minas. O grande vencedor é definido neste domingo e a premiação é em dia. Nessa vaquejada, a premiação do evento é 55 mil reais e tem mais 10 mil do final do circuito. Os veículos adaptados mostram que a paixão pela vaquejada não tem fronteira. É gente de várias regiões. Karine é do norte de Minas e conta que deixou o trabalho para acompanhar o marido nas competições. O filho dela, o pequeno Raul, de um ano, está no trecho desde os quatro meses de idade. Mesmo sem entender muito, ele sente pulsar o amor pelo universo da cabalgada. Ele monta, a gente lá no áreas que nós moramos, né, tem muito ponto novo, que já está manso. Aí quando a gente tem a selinha que tem o cinto de segurança, já estamos acostumando ele na vida. Ítalo é um dos competidores destaque da Copa. Vaqueiro há 12 anos, ele perdeu as contas dos pódios que levou e afirma que está forte na briga por mais um. A gente corre vaquejada aí para esse Brasil. Eu tenho 12 anos que trabalho aqui com o Leandro, eu corro esse Brasil todo aí, correndo vaquejada. Aí quando Deus permite, eu vou ganhar o prêmiozinho, né. Tudo é nas bênçãos de Deus. Para manter a saúde e a beleza dos animais, os cuidados são variados e intensificados. Para aguentar o calor valadarense, vale até um personal abanador. Tudo para garantir que uma das estrelas principais esteja bem. A veterinária Lorena, responsável técnica pelo evento, faz todo o controle de saúde e sanitário dos animais. A especialista explica que há critérios rígidos, exigidos por lei, para a proteção dos bichos e garantia de que tudo ocorra na mais perfeita ordem. Todos os animais que adentram ao parque, eles vêm com exame de anemia infecciosa e equina negativo. Os de fora do estado, além desse, o de morro também, atestado de sanidade e de vacinação e também são guiados para o evento com o GTA. Esses animais, ao chegarem, eles também são inspecionados. Eu citei dos equinos, os bovinos também vêm com o GTA. São inspecionados na entrada para a gente conferir se eles estão aptos a adentrar e participar do evento. Em cada metro corrido, em cada evento realizado, a paixão pela vaquejada vai passando de pai para filho. Olha, a importância é trazer a vaquejada para dentro de governador Voladares, a princesinha do Vale, recebendo aí o patrimônio cultural que é a vaquejada. Então, a importância é trazer o fruto dos vaqueiros aí, a cultura, mostrar para o povo o que é a vaquejada. Você que não conhece a vaquejada, venha conhecer, entendeu? Eu faço questão de vocês virem ao Aras LF, conhecer o esporte. Esporte muito bonito, esporte que vem em tradição raiz, é vaqueiro. Então, a gente vem trazendo para Voladares aí a segunda etapa da Copa Organática. Eu faço questão de vocês. Eu faço questão de vocês.